. 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 Ah, macaco, testas madrugadas, são decentes de inverno. Esquisitas! Você tá vindo em casa? Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está a tomar 3kg É lançar É lançar É lançar É lançaaaar A água está com uma cor espetacular Fogo Está com uma cor espetacular Amém É lançar aí Filipe É lançar É lançar Lá Ui Ánimo Ánimo Oh, mas não morreram, c****** Foi mesmo na escola Oh, 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 foi, lembra-se da irada Tá ali, Cláudia Oh, foi mesmo na escola Tá ali, Cláudia 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 O que é isso? Opa! Um peixe 3kg, garantidamente. Um peixe 3kg, tenta ter vindo. Pode dar aqui. Tchau. Olha, olha, 30. Que, porra, vou receber a diferença que eu não vou. Legenda Adriana Zanotto